E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e a aula de hoje é sobre os recursos naturais extraídos da crosta terrestre, parte 1. Vamos lá? Nosso planeta possui uma riqueza natural muito diversificada em sua crosta terrestre, e o ser humano usa muito desses recursos em várias atividades. Mas, esta riqueza natural é limitada, por isso, o ser humano deve utilizá-la sabiamente e de forma racional. Além disso, as técnicas para a extração desses recursos naturais podem causar danos ao meio ambiente e às pessoas. Vamos ver, então, os principais recursos minerais extraídos da crosta terrestre, mas antes, precisamos entender alguns conceitos, como os minerais. Os minerais são substâncias naturais sólidas que compõem o magma e as rochas, podendo ser encontradas na forma livre ou combinadas. Os recursos naturais minerais não se encontram distribuídos igualmente em todo o planeta, por exemplo, nesta imagem que mostra a distribuição dos minerais no território brasileiro. Observe que alguns minerais podem ser encontrados em grandes depósitos naturais chamados de jazidas, como, por exemplo, as jazidas de ouro, encontradas nas regiões de Surucucus, Tapajós e Alta Floresta. Quando o ser humano encontra jazidas e começa a explorá-las, realizando a prática da mineração, as jazidas passam a ser chamadas, então, de minas. Com os recursos minerais retirados da crosta, é possível produzir uma grande quantidade de metais diferentes. Vamos ver, então, os principais metais produzidos no Brasil. O chumbo é um metal utilizado na produção de baterias de carro, protetores contra raio-x, entre outras aplicações. Mas, de onde vem o chumbo? O chumbo é retirado do mineral chamado de galena. Vamos agora para o próximo metal. O ferro é um metal encontrado na natureza, combinado com outros elementos, sendo que os principais minerais ricos em ferro são a hematita e a magnetita. Mas você deve estar se perguntando, mas como o ferro é produzido? O ferro é produzido por meio da indústria metalúrgica e serve, dentre várias coisas, para a produção de vergalhões, muito utilizados na construção de prédios, por exemplo. Para terminar, vamos para o último metal. O alumínio é um metal muito utilizado nas indústrias para a confecção de diversos produtos diferentes, como panelas, latas, entre outros. Antigamente, os produtos feitos de metal eram feitos principalmente de ferro. Porém, com o passar do tempo, a produção de itens que levam metal passou a utilizar o metal alumínio, pois ele é mais leve, resistente e maleável, ou seja, capaz de ser dobrado em formas e formatos diferentes. E de onde vem o alumínio? O metal alumínio é retirado do mineral bauxita. Ficou alguma dúvida, galera? Se ficou, veja novamente essa videoaula, beleza? Então é isso. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.